No teu colo, Mãe, encontro refúgio, refúgio e paz Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por eles construir a nova vida A nova vida A nova vida A nova vida Olá minha gente, boa noite Estamos começando o programa No Colo de Maria Aqui na TV Evangelizar Essa TV que faz uma programação especial nesta Quarta Mariana Para oferecer a você o amor de Maria A ternura de Maria E as bênçãos, a graça de Deus Portanto, chame todo mundo Para não ficar fora desta graça Que vai ser derramada hoje na sua vida Através deste programa aqui Por intercessão de Nossa Senhora Aproveita aí para chamar você, todo mundo aí Para vir aqui rezar comigo Saudando Nossa Senhora Para a gente iniciar este programa nesta noite Com chave de ouro Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Quero agradecer aqui mais uma vez A presença do Rafael Da banda Rafa Maria é santa e fiel, né Rafa? Com certeza, né Padre? Que bom nós podermos estarmos juntos Mais uma vez, né? Como Deus é bom, né? Permitir que todas as quartas-feiras Possamos nos encontrar aqui Para falar de Nossa Senhora Também para falar da Palavra de Deus também E através da música Isto é, através aqui do Rafael A Palavra de Deus soa nossos ouvidos E penetra nosso coração com muita docilidade, né? E a voz do Rafael ajuda bastante, né Rafael? Então obrigado pela sua presença, tá bom? Quero também mandar um abração Aqui para o pessoal da Lapa Lapa aqui no Paraná O canal é 31.1 Deus abençoe todos vocês aí da Lapa Lá da cidade Livramento de Nossa Senhora Na Bahia Canal 33.1 Um abração aí para todo mundo De Livramento Da cidade Montes Claros, Goiás O canal é 17.1 Abraço aí para todo mundo também De Montes Claros de Goiás Tá bom? No programa de hoje Nós vamos falar com a Cirlei Maria Ela é da cidade de Vinópolis, em Minas Gerais Ela tem um testemunho muito lindo Para contar para nós Vamos escutar Olá Padre Luciano Vieira Sou Cirlei Maria de Oliveira Araújo Da paróquia de Santo Antônio Igarapé Diocese de Divinópolis, Minas Gerais Sou casada e mãe de três filhos E quero compartilhar com vocês Minha história de fé Sobre a intercessão de Nossa Senhora E sinais da presença dela e de Deus Em nossas vidas Na doença e na morte da minha filha Em 2007 Fernanda aos 18 anos Foi diagnosticada com leucemia aguda Então consagrei ela e minha família A Nossa Senhora E pedi que ela me desse força e coragem Para cuidar da minha menina Durante o tratamento Ela ganhou de um amigo A imagem de Nossa Senhora Desatadora dos nós E eu de uma amiga Que também perdeu seu filho com leucemia Um livrinho da mãe rainha O quadro da Nanda se agravou E o médico me disse Que ela só viveria por um milagre Então fomos para o CTI E lá eu fiz a novena da mãe rainha Ela estava sofrendo muito Então a deixei com meu marido E fui para a capela Conversei com Deus E disse que sabia que era a hora dela E pedi que se pudesse Ele mandasse Nossa Mãezinha buscá-la Quando voltei Ela carinhosamente olhou para seu pai E pediu que a perdoasse E que o amava muito Que ele tinha sido O melhor pai do mundo Pediu que eu falasse para sua irmã O quanto a amava E que a perdoasse E que cuidássemos de seu irmãozinho Disse também que me amava muito E que a perdoasse Pois estava me dando muito trabalho Eu a perdoei E disse também que a amava muito E que me perdoasse Pois às vezes Eu perdi a paciência Ela sorriu como se dissesse Você entendeu tudo, né Dona Cirlei Essas foram suas últimas palavras Com seu jeitinho carinhoso Ela se despediu A entubaram E eu preparei minha menina Para o céu Na noite em que ela morreu No dia 11 de março Eu estava na casa de minha mãe E a imagem da mãe rainha Pelegrina chegou E minha amiga Foi me visitar Descobrimos que o filho dela Também ganhou a imagem Da desatadora dos nós E que também recebeu A visita da imagem Da mãe rainha Na noite em que Seu filho morreu Bem Esse foi o meu milagre Através da intercessão De Nossa Senhora Tive força para cuidar Da minha menina Ela veio buscá-la E tivemos a certeza Que Deus não nos desampara Nossa Senhora Obrigado por tudo E rogai por nós Oi Cirlei Obrigado por você Ter mandado o seu testemunho Com certeza Através das suas palavras Esse testemunho tão bonito Tão forte Tocou no coração De muitas pessoas Assim como também No meu também Tão bonito Uma mãe Dizem que é muito difícil Uma mãe enterrar um filho E é bonito ver você O seu testemunho A sua tranquilidade Em dizer que Você preparou A sua menina Para que ela pudesse Partir para o céu Você a perdoou Mas ainda Ela também Pediu perdão Para você Para as irmãs Para o seu pai Bonito Bonito Conhecer Essa devoção Esse amor Que a sua menina Tinha Por Deus Por Nossa Senhora Porque você também Tem esse amor E passou também Para ela também E você intercedeu Você pediu Nossa Senhora Desatadora dos nós Desatou o nó E as vezes a gente acha Que quando Nossa Senhora Desata o nó O nó muitas vezes É para fazer a nossa vontade Não é As vezes o nó É para fazer a vontade de Deus As vezes não compreendemos Quando uma criança Por exemplo Nasce E tão poucos minutos De vida Ela tem que partir Porque a gente Não compreende Que a nossa vida É uma grande missão Aqui na Terra Por mais Que seja Curta Ou longa Nem todo mundo Tem a missão De ficar aqui Vivendo na Terra Durante muitos anos Algumas pessoas Nascem Para poder viver pouco E trazer um minuto Da alegria Para este mundo Trazer a sua presença Para este mundo E a sua filha Teve um tempo Aqui Conosco E esse tempo Foi suficiente Para mostrar Para você Para tocar No seu coração E motivar você A cada vez mais A oração E a crer Em Deus E na intercessão De Nossa Senhora Então a sua filha É um grande anjo Que está no céu Hoje Intercedendo por vocês E você hoje Através Desse testemunho Desse milagre Porque Nossa Senhora Permitiu então Desatando o nó E vocês também Permitiu Que ela partisse Porque às vezes Também os familiares Não deixam Os seus entes Partirem E aí eles ficam ali No leito da cama Sofrendo Isso não é legal É importante Deixar que As pessoas Que nós amamos Também partam Porque Nós também Queremos Precisamos desejar Também ardentemente Querer ficar com Deus No céu Morar com Deus No céu Não ficar aqui na terra Ninguém vai ficar aqui Para sempre Então queira Cada dia Cada momento O céu Contemple o céu Buscai as coisas Do céu Não as coisas Da terra Então permitir Que a sua filha Partisse Foi um gesto De caridade Um gesto De amor E também De ser fiel A Deus De deixar Que Deus Faça A vontade Dele Na vida Da sua filha Ela parasse De sofrer E assim Vocês também Descansassem Também Diante de tanto Sofrimento De corre 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 Para lá E para cá E hoje Vocês ganhassem Um anjo No céu Para interceder Por vocês E lá com Nossa Senhora Hoje Ela se alegra Porque você Você está contando Esse testemunho Que ela fez parte Para todo o Brasil Para todo mundo Poder escutar E sentir Tocado E louvar A Deus Com você E a Nossa Senhora Por ela ter Intercedido Por você Que a Mãe Rainha Nossa Senhora Dessutora dos Nós Possa continuar Abençoando A sua casa A sua família Intercedendo Por você Vamos Quero aproveitar Esse momento Antes do intervalo Consagrar Todos vocês A Nossa Senhora Vamos consagrar Para ela Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz pertença Incomparável Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho E propriedade Vós amei Nesta noite Nossa Senhora Nos coloca no colo E nos faz filho E para que nós possamos sentir A sua ternura Quero aproveitar E pedir para que você Ligue para nós Peça sua oração Para que nós colocamos Possamos colocar aqui Nessa caixinha de intenções Para que todos os programas Pessoas das missas Nós possamos rezar por você O telefone daqui Da nossa TV É 041-3221-6060 E também Através desse telefone Você pode se tornar Um associado Da obra Evangelizar Para que nós Continuemos nosso programa E também Toda a grade Programação da TV Evangelizar Continue levando A alegria A ternura de Maria A todos os lares A todas as famílias Nós vamos para um breve intervalo E já já voltamos Com o programa No colo de Maria No colo da mãe Quero ficar No colo da mãe Quero repousar No teu colo mãe Encontro refúgio No teu colo mãe Encontro refúgio Refúgio e paz No teu colo mãe Encontro refúgio Refúgio e paz Mãe que dá vida Pelos filhos teus Mãe que disse sim Pra amar Bendita imaculada No colo da mãe No coração No teu colo mãe Quero ficar No colo da mãe Quero repousar No teu colo mãe Encontro refúgio No teu colo mãe Encontro refúgio Refúgio e paz Eita coisa boa É no colo da mãe É no colo da mãe que a gente Encontra refúgio Encontra paz É no colo da mãe que a gente Sente-se amado E nessa noite Tão especial De quarta-feira Nós estamos aqui Justamente pra propor Esse amor aí Pra vocês Através de Do colo de Maria Da sua intercessão Nós possamos Sentir-se amado Se você estiver passando Por algum momento Difícil da vida Que também você possa Sentir essa paz De Maria Não tenta entender As coisas deste mundo E nem as coisas de Deus Porque Deus é um mistério Apenas aceite Compreenda Viva Guarde no coração Com Maria E esteja sempre com Deus Do início Ao fim da sua vida Nunca abandone A sua fé Porque Ele está contigo E com Ele Do lado Está também Nossa Senhora Tá bom? No primeiro bloco Nós falamos Com a A Cirlei Ela nos contou Um testemunho lindo Dela Que Através da sua Generosidade Como mãe Através da sua fé Ela pôde entender A vontade de Deus Na sua vida Deixando a sua filha partir Ela fez o que pôde Até no momento certo E a sua filha Naqueles últimos instantes Da vida Pedindo perdão E ela também Perdoando Partiu Partiu para o céu Para se tornar um anjo Intercessor Dessa família E também de todos nós Então que você também Meu irmão, minha irmã Escreva para nós E conte o seu testemunho Para emocionar O coração do Padre Luciano E também De todo o Brasil Também Tenho certeza que você também Tem vários Vários testemunhos Que vai Marcar aqui O nosso programa E a vida De muitos Que creem em Deus Tá bom? Você pode ligar Para nós Pelo telefone 041-322-16060 Deixando o seu pedido Sua intenção Para que nós possamos Colocar aqui Nesta urna E aqui tem Uma moça Que está pedindo A cura De mágoas De traumas E também De vícios De alguém Da família dela Também Então Estamos aqui Colocando Nos pés De Maria O seu pedido Filho Também Esta mãe Que pede Pelo filho Que está nas drogas Um filho Que estava na vida Na vida religiosa Mas que Por um momento Agora Se afastou Está nas drogas Olha mãe Rezemos aqui Também Pelo seu pedido Mãe Pede Mãe Atende Tá bom? Então escreva Para nós Aliás Ligue para nós E peça Peça uma intenção Deixe Seu pedido Para que a gente Possa colocar aqui Nos nossos programas E também nos outros programas Como na missa Nós possamos rezar Por você Viu? Que Nossa Senhora Interceda Por você E pela sua família Hoje nós vamos Contemplar o quarto Mistério Luminoso Da luz E o quarto Mistério da luz Fala sobre A transfiguração Tome aí a sua Bíblia Para que nós possamos Entender Por que este mistério É importante Contemplar este mistério É importante Para a nossa vida Lá no Evangelho de Marcos Marcos no capítulo 9 Versículo 2 Em diante Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E levou-os sozinhos Para um lugar retirado No alto de uma montanha Ali foi transfigurado Diante deles Suas vestes Tornaram-se Resplandecente Extremamente Brancas De alvura Tal como nenhum Lavadeiro Lavadeiro Na terra Poderia alvejar Eles pareceram Elias Com Moisés Conversando com Jesus E então Pedro Tomando a palavra Diz Mestre É bom estarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Pois não sabia O que dizer Porque estavam Atemorizados Eis que uma nuvem Desceu Cobriu-os Com a sua sombra E da nuvem Saiu Uma voz Este é meu filho Amado Escutai E de repente Olhando ao redor Não viram mais Ninguém E Jesus Estava sozinho Com ele Palavra Da salvação Glória a vossa Senhor Contemplar No santo Terço O quarto Mistério Quarto mistério Luminoso A transfiguração De Jesus É ter a certeza Que Deus Está conosco E que através Do seu filho Que é o mediador De Deus Ele conforta Os nossos Corações Diante de tudo Aquilo que nós Passamos nesta vida Aqueles momentos Mais difíceis Aqueles momentos Que parece Que a noite Não passa O dia nunca Chega Aquela nuvem escura Não sai Sobre a nossa cabeça Pois é Contemplar A transfiguração É ter a certeza Que Jesus Está preparando Cada um De nós Para viver Momentos Ainda mais Fortes Por isso Deus permite Muitas coisas Na nossa vida Às vezes Sofrimento Perdas Desabores De qualquer Outra forma E assim Através Desses momentos Dessas tribulações Deus vai Nos transfigurando Deus vai Nos tornando Mais fortes Preparados Para grandes Batalhas Porque tendo Grandes batalhas Aqui teremos Grandes vitórias E para Conseguirmos Alcançar o céu Como Maria Alcançou É preciso Passar Por grandes Batalhas E neste mundo É o lugar Onde tem Guerra Batalha No céu Não tem Isso Na terra Sim Nós estamos Aqui Somos grandes Soldados De Cristo Para vencer Para ser Vitoriosos Não Perdedores Então Contemplar A transfiguração É também Escutar Esta voz Que Moisés Aliás Que João Pedro Estava ali Ouvindo Pedro Tiago João Estava ali Ouvindo Juntamente Com Jesus Quando aquela Nuvem Desceu Isto é A presença De Deus A nuvem A nuvem Simboliza O Espírito Santo A descida Do Espírito Santo E da nuvem Sai uma voz Isto é De Deus Deus Que diz Este é Meu Filho Amado Escutai Vocês escutaram A palavra De Deus Olha o que Deus pede Escutai Escutai O seu Filho Para que nós Não passemos Pelas Tribulações E caiamos Numa depressão Num desânimo Total Pelo contrário Que nós passamos Por ela E saiamos Do outro lado Vitoriosos Passamos Pelo mar De pé Enxuto Sejamos Libertados Contra As ciladas Do inimigo Contra As maldades Que o inimigo Tenta fazer Para destruir A sua vida A sua família Não deixa Escute A voz De Jesus A sua palavra Que está aqui Eis que Jesus Nos leva Através Deste mistério Dessa contemplação Deste quarto mistério Ele nos leva Para a montanha Para ali Se transfigurar Conosco Nós não sofremos Sozinho Nós não passamos Pelas tribulações Sozinhos Nós passamos Com Ele Mas é preciso Escutar A sua voz Para que nós Possamos Descer com Ele Da montanha Louvando Bendizendo Agradecendo Por ter passado Por aquele momento Difícil E agora Ser vitorioso Deus abençoe você Escute a voz De Jesus Falando no seu coração Tá bom? Vamos rezar um pouquinho Colocando a sua intenção O seu pedido Nesta noite Desde já Toda Toda a sua família Todos os problemas Que você está passando Neste momento Ó Maria Mãe de Deus E nossa mãe Vós que nunca Deixaste de socorrer Vossos filhos Todas as vezes Que se dirige Em uma prece Venho nesta hora Proclamar Que sois mediadora Da graça Ao lado do único Indispensável Mediador Jesus Cristo Nosso Senhor Ó Maria Prostrado A vossos pés Rogo-vos Que me acolha Neste momento Em vossos braços Pois me sinto Tão fraco E pequeno Vim de me cobrir Com o vosso Manto maternal Socorrendo As minhas necessidades E assim Refazendo as minhas forças E afastando Todo medo Angústia Tristeza Preciso Do teu colo De mãe Ó Maria Eu creio Que sois poderosa Intercessora Pois não há Um pedido Que recorra Ao vosso filho Que ele Não vos atenda Obrigado Minha mãe Maria Porque me recebeste Em vossos braços E agora Sinto o desejo De proclamar Ao céu E a terra Que sois bem-aventurada Entre todas as mulheres Advogada dos pecadores E auxiliadora Dos cristãos Ó Maria Rogai a Deus Por mim Por todos os meus E ajudai-me a ser fiel Cada vez mais Ao vosso filho Tudo isso te pedimos Por Jesus Vosso filho Nosso Senhor Amém Se você quer acompanhar Rezar Muitas vezes Essa oração comigo É só entrar lá No canal Do Padre Luciano Canal oficial Padre Luciano Vieira Oficial E aí você Vai rezar Comigo Esta oração Tá bom Obrigado Pela sua audiência Obrigado Por você estar aqui Comigo Todas as quartas-feiras Que o nosso Deus Todo-Poderoso Os abençoe Por exceção Da Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Maria Santa E Fiel Ensina-nos A viver Como Escolhido Olhos Voltados Para o céu Amém 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 O que é isso?